Vai chegar um CR que eu estou com expectativas positivas sobre ele, o Gestalt acabou de chegar no servidor de teste e já saiu a sua descrição da sua habilidade despertada também e eu vou apresentar pra vocês o que ele vai fazer na sua versão 2.0. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXA Awakening, então bora lá. Pra começar, ele vai ser despertado suas flechas douradas, que é respectivamente a sua skill 3. O que ela faz hoje? Cada flecha dourada causa 180% de dano, no caso 200% no level máximo e ele pode acumular até 10 flechas também no level máximo. Com cada flecha dourada que ele tem, Gestalt ganha ainda redução de dano com limite de até 30%. Aqui está a descrição da sua skill atualmente e agora o que vai ser adicionado além de todo esse efeito que ele já tem? Cada flecha dourada também aumentará a taxa de penetração da defesa física de Gestalt em 5%, ou seja, ele vai ter um aumento de dano para mais flechas que ele tem. E como vocês viram na gameplay que eu vou reapresentar aqui pra vocês, ele consegue acumular muitas flechas com a sua formação também. Ao gastar energia, ele ganha flecha. Então ele além de ter esse dano que ele vai atacar com flechas extras, ele também na hora que chegar a sua vez, na hora que ele ficar atacando flechas passivamente, ele vai ter esse aumento de dano. Quanto mais flecha, mais dano extra ele vai ter, tá certo? Continuando, fortalecer as flechas douradas para que quando cada flecha cause dano, haja um aumento no consumo de energia do inimigo em mais um. Que vai ter chance de acerto de status, inicialmente de 40%, e vai durar por uma ação. Então o Gestalt, além dele causar mais dano, ele ainda vai aplicar o debuff de aumento de consumo nos inimigos, prejudicando nas próximas rodadas, né? Tipo, a rodada 1, beleza, vai continuar os combos do inimigo normal, a menos que ele jogue com dupla energia, né? Tipo, quem que poderia dar dupla jogada na rodada 1, sei lá, não me recordo agora, né? Aquelas jogadas de Aiolos, dois oneiros com Aiolos, por exemplo. Aí a segunda vez do Aiolos, ele poderia ter um aumento de consumo e assim ele não usar duas skills. Mas isso aí é uma coisa bem atípica, usar dupla ação na rodada 1. Aí tem também a build de Sangramento, né? Tem aquelas famosas builds da Exclamação de Atena, dando duplo Milo ou duplo Shura Sapuri. Vai ficar faltando energia às vezes nessas builds, assim, você cauterando alguma jogada, desde que ele acerte o acerto de status de aumento de consumo. Tá interessante essa parte, mas a efetividade vai ser a partir da rodada 1. Principalmente prejudicar a rodada 2, rodada 3, né? Porque tem energias a menos e aí os inimigos vão ficar com... Talvez, dependendo aí da rotação de energia do inimigo, ele poderá perder aí algumas jogadas. Então vai ficar bem pontual, dependendo aí da formação inimiga, não necessariamente de você. Mas o efeito extra que ele vai ter, além do dano extra também, tá certo? Continuando, ele ainda vai ter mais um efeito. Lembrando que é purificável, né? Esse aumento de consumo que o Gestalt aplicará. Quando lutadores aliados liberarem habilidades, se consumirem energia, Gestalt ganha uma flecha dourada para cada ponto de energia consumido e atacará um lutador aleatório sem consumir flechas. E isso é bem legal, né? Porque toda vez que você gastar energia, o Gestalt ainda vai causar um dano. É aleatório? É aleatório. Mas é um dano extra que pode prejudicar, muitas vezes, alguns inimigos. Eu sei que eu separei aqui alguns personagens que ele pode ter sinergia ou não. Mas antes que eu apresente esses personagens, deixa eu apresentar aqui para vocês a gameplay do Gestalt, né? Para quem não se lembra. Então vamos lá naquele vídeo de gameplay revelação do Gestalt. E quarta-feira da semana que vem ele deve chegar nos duelos sagrados. E aí eu vou fazer aquele videozinho para vocês. Então, tá aqui. Deixa eu só diminuir a velocidade. O Seiya, ele vai atacar e vai gerar aqui 2 de energia. Ele consumiu. Ó, 2 de energia não. E vai gerar 2 flechas para ele. Ele tinha 5, ficou com 7. Beleza? E atacou aleatoriamente um inimigo. Não dá para escolher. Vai gastar mais 2 de energia. E ele vai recuperar mais 2 flechas e vai atacar novamente mais um inimigo. E aqui, esse acertou o acerto de status. E aí teve um aumento de consumo e também o dano extra ali também. Só vamos ver aqui se teve um aumento de dano no inimigo também, né? Que eu não reparei. Porque aqui ele está com 5 flechas. E ele vai causar aqui, vamos ver... 3, 5, 6. Beleza. E se ele tem um aumento de dano, está o buffzinho dele aqui também, ó. 2 buffs aqui, ó. Aí, vamos ver se ele vai aumentar o dano dele aqui causado. 5, 3, 4. Então aqui já está mostrando que vai ter esse aumento de dano. Então você buffará o seu próprio gestalt. E quando ele dá os contra-ataques aqui, ó. Vai ter já a flecha com dano aumentado também. 5, 3, 4. Né? 2 vezes. E aí, a próxima vez que o inimigo atacar, deve dar menos dano aqui, ó. Vamos confirmar aqui, que isso eu não tinha reparado, né? Na minha primeira análise. 519. Então ele vai ter esse aumento de dano, que vai aumentando, diminuindo conforme o estoque de flechas, né? A munição de flechas que o gestalt tem. Cara, eu gostei, né? O do gestalt, está bem legal. Como eu disse para vocês, o problema dele com meta não está favorável para alvo único. Mas ele se torna uma, aparentemente, uma ótima opção de alvo único. Ele é lento, isso aí é muito ruim. Mas ele está jogando passivamente bem da hora. O inimigo gastando energia vai tomar dano. Ele vai ter o seu aumento de dano. Então ele vai consumir mais ataques ainda. Ó, quer dizer, ele vai causar mais dano aleatório no inimigo também. E ele vai ter esse dano extra. Então mesmo ele sendo lento do jeito que ele é hoje. Ele vai jogar muito passivamente. Que é o que a gente gosta, né? E ele vai combinar demais com o Alone Lost Campus também. Por esse tanto de ataque que ele vai causar nos inimigos. Que é quando os inimigos gastarem energia, ele causa dano. Quando você gastar energia, você também vai causar dano com o gestalt. E o Alone adora esses personagens que ficam atacando várias vezes durante a rodada. Para ele tentar ativar aqueles 20% da cruz dele lá, né? Que causa dano extra. Porque se o inimigo tiver com poucos PV, será executado também. Isso aí que é o lance aí do gestalt que poderá ajudar, né? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas interações e tal, né? Por exemplo, personagens que serão prejudicados. Odisseus e cano. Por que o Odisseus, né? É que tem muitos Odisseus que gostam de colocar aquela curinha, né? O tratamento. Então, se todo mundo já tá com um PV bem legal, o inimigo ativou o tratamento para tancar algum dano depois, principalmente do cano de gêmeos e tal. O gestalt já deve ativar aí o tratamento do Odisseus. E aí ele vai curar. Pode também o inimigo usar contra, né? Ah, já tô precisando de uma cura, já preciso ativar, então já ative o tratamento de uma vez. O gestalt vai forçar essa ativação do tratamento do Odisseus. Fora que ele também vai causar esse dano no Odisseus. Se o Odisseus já estiver falecendo também, rip Odisseus. Vai tomar duas flechadas. O cano, ele é um personagem em papel, então ele é bem fraco contra o nosso amiguinho gestalt. Então tem que ficar ligado nisso aí também. Se ele não tiver um XUMM, por exemplo, vai prejudicar. Outra personagem aqui também, que pode prejudicar bastante, ela, né? Que deu um sumidinho no meta e agora vai sumir talvez mais ainda. Não porque o gestalt já deve aparecer pouco, mas é a comandante Pandora. O gestalt é um bom counter da comandante Pandora. Talvez pode surgir aqueles combinhos do Xion jogando na frente da comandante Pandora pra tentar neutralizar. Lembrando que o gestalt vai causar mais dano do que ele causa hoje, já que ele vai ter o buff por flechas armazenadas também. Então se o inimigo usa lá o Death Terus e puxa a comandante Pandora, é tchau. Se você ver o inimigo com a comandante Pandora, porque hoje o gestalt já tem dano suficiente, um gestalt bem buildado, pra quando a Pandora gasta 4 de energia, ela já perde o flagelo, né? Lembrando que mesmo se ela for no gestalt, ele ainda taca as flechas dele, tá? As flechas, ativação tipo de terreno, sei lá, é estranha as ativações do gestalt. O problema do gestalt, que hoje ainda é, e vai ficar ainda mais, é o casal Barrinha, né? Serafina e Thanatos, ainda mais o Thanatos, que vai ficar despertado agora pra maioria dos free-to-play, fazendo com que vai aumentar muita barrinha. Quando os inimigos gastarem energia, gestalt vai aumentar a barrinha deles, quando você gastar energia, gestalt também vai aumentar a barra deles. Então, tem que tomar cuidado, ou você prepara um counter desses dois, ou você vai ter que banir, se você tiver interesse aí em investir no gestalt, tá certo? Personagens que o gestalt pode ser inconveniente, é o Xion, né? Vai ajudar a tirar aquelas poeirinhas do Xion, né? Pra que ele pare de reduzir o dano também. E também poderá tirar os shields do Xion. Afinal de contas, o gestalt só causa dano depois que o inimigo joga. Então, fazendo com que o inimigo perca a cura e ative o shield do Xion, e assim desabilitando alguns ricks do Xion. Principalmente se você joga com uma build mais lenta, Afrodite Divino, Shura Divino, vai ajudar no quesito dano deles também. O problema é só que, quando você gastar energia, vai atacar alguém aleatório. Pode ativar alguma cura do Xion, que pode ser oportuno ou não, dependendo do dano do seu gestalt e da cura do Xion. Se a cura do Xion for superior ao dano da flechada do gestalt, aí o Xion vai ficar curando, né? Isso aí é insuportável também. Então, essas aí foram algumas interações que eu separei pra vocês, né? Referente ao gestalt, que ele pode ser tanto interessante, quanto negativa aí, igual é a duplo barrinha. Mas, no geral, eu gostei bastante do gestalt. É esse tipo de CR que eu esperava do Aldebaran Divino e do Dooku Divino, ativando vários efeitos extras. O personagem jogando, ativando sempre os seus efeitos, não igual o Aldebaran, que ativa metade do seu CR quando ele vai falecer. Ou o Dooku Divino, que tem três habilidades extras, e, às vezes, você não usa nenhuma, dependendo da sua build. O gestalt, em toda compra, praticamente, ele vai usar todos os seus três efeitos extras. Que é, quatro, né? Aumento de dano, aumento de consumo de energia do inimigo, flechas extras ao gastar energia da sua build, e flechas extras ao inimigo gastar energia para te atacar. Então, é assim. Tá da hora, tá da hora. Não, o inimigo já toma, na verdade, flechada quando eles gastam energia. Então, eu tiro essa última parte que eu disse aqui, né? Comenta aí se vocês gostaram desse CR do gestalt ou não. Eu sei que ele não tem muita chance para se tornar meta, devido a essa problematização de alvo único que hoje nós temos. Se nem o Alone in Next Dimension está conseguindo ficar interaço no meta, quem dirá o gestalt. Mas, é um CR que está chamando bastante atenção, e é um personagem que poucos jogadores têm investimento. Mas, quem investiu nele, agora vai poder aproveitar que ele, de alvo único, eu diria que ele poderia ser hoje o top 3. Temos o Alone, Sukiô, e eu tenho expectativa que ele fique com o terceiro lugar. Se vocês acham que ele não fique em terceiro lugar, ou esqueci de algum outro personagem, deixem nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho